A ultradireita, eu não vou chamar de corja, igual alguns preferem fazer o debate aqui, vou chamar pelo substantivo. A ultradireita tentou um golpe no Brasil no dia 8 de janeiro. Não conseguiu o golpe, embora tenha quebrado a Câmara de Deputados, o Senado Federal, o STF e o Palácio. Eu sei que essa é a atitude deles, é a atitude golpista. Aliás, disseram até que com um cabo e dois soldados fecharia o STF. E agora tem ódio porque não conseguiram fechar o STF com um cabo e dois soldados. E não vão fechar também no grito e na marra. A democracia ganhou da ultradireita, que eu repito, não vou chamar de corja para não baixar o nível do debate. Mas essa ultradireita perdeu as eleições e perdeu o debate. Eles agora estão sendo investigados pelo STF, pelo ministro Alexandre de Moraes, que está fazendo uma bela investigação. E como lá não foi fechado por um cabo e dois soldados, o STF continuará com a sua constitucionalidade sendo executada. A Polícia Federal também está investigando. E já mandou prender pelo menos 100. Então, dentro da legalidade está investigado. Agora, o que querem fazer aqui não é investigação, querem fazer um cercadinho no Congresso Nacional para espalhar fake news. É o que a ultradireita, repito, não vou usar a córdia para não baixar o nível do debate, mas é o que a ultradireita quer fazer. É evidente que nós queremos tratar as questões sérias. E este requerimento é coisa séria, que é a questão do FGTS. Nós votamos favorável e contrário, portanto, à retirada de pauta.